Olá gente, mais uma receita, tá? Agora eu vou atender o pedido da Sandra de Oliveira. Ela me escreveu, tá? A Sandra falou, amei a sua receita, Andréia, queria que você fizesse uma pasta limpo alumínio, igual do mercado, meio pastoso de óleo e de soda. Então, o que eu fiz? Como eu já tinha uma receita e o meu sabão é feito com óleo e com soda, Sandra, eu vou ralar, derreter e vou fazer o sabão pastoso pra você. Aí você depois vai me dizer se você gosta ou não, tá certo? Eu vou ralar agora e já já volto. Bom, já ralei, tá? Ralei duas barras. Vou colocar agora 400 ml de água quente. Vou mexer um pouquinho, vou deixar aqui dissolvendo. Não vou levar ao fogo não. Vou fazer da mesma forma que eu fiz a outra, tá? Olha, tá vendo? O sol vem raro. Vou colocar mais 400 ml de água pra ferver, porque ela tem que tá bem quente. Essa aqui nem tá tão quente assim, porque eu ralei o sabão. Tem que ser tudo bem rápido, porque vira mesmo uma geleia, gente. Fica mesmo pastosa aquela feita de mercado. Por aqui vocês já estão vendo, tá? Então eu vou lá colocar no fogo. Os 800, os outros 400, pra formar 800, tá? De água e já volto. A água já ferveu, gente. Eu vou colocando aqui conforme a necessidade, olha como é que tá. Já virou uma geleia. Praticamente. Mas ainda não está pronto. Podemos ver que ainda tem aqui alguns pedacinhos, pra serem derretidos. Praticamente. Praticamente. Vou colocar o açúcar, gente. São duas colheres de sopa de açúcar. Pra glicerinar. Vou colocar aqui, ó. 30 ml de detergente glicerinado. Tem muito sabor de pia, transparente, pra melhorar a espuma. Vou colocar um pouco mais de água. Fervendo. Porque eu não quero que fique aquela coisa endurecida. Eu quero que fique geleia. Como ficou da primeira vez. Que eu levei até pro colégio. Então, o colégio. Eles estavam fazendo um trabalho sobre reciclagem. E uma turma estava fazendo sobre reciclagem do óleo. Também? Falando pra não jogar o óleo fora. Fazer mal à natureza. E nós poderíamos aproveitá-lo. Então, eu fiz esse sabão aqui. Pastoso. Fiz o detergente. E fiz sabão em barro. E ainda fiz o sabão também. Pra lavar roupa. Tá? Só mais um pouquinho de água. E agora eu vou colocar uma colher de sal. Tá, gente? Pra criar uma consistênciazinha. Pra ajudar ainda mais no brilho. Ó. Depois que eu coloquei o sal. Ó. Parece que tá lho, viu? Nós não. Tá. Ó. Tá. Ó. 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 Vamos lá. Aqui não tem nada talhado, tá gente? Vamos lá. Vamos dar uma batidinha com o mixer, tá bom? Deixa eu só pegar ele aqui. Bom gente, já dei minha batidinha com o mixer. Agora eu vou colocar aqui dentro, tá? Porque esse sabão pastoso, eu quero fazer ele... A primeira eu fiz só uma versão, tá? Esse aqui eu coloquei sal. E vou fazer a mesma coisa não colocando sal, pra que vocês possam ver a diferença dele ficar transparente e nele ficar nessa cor aqui. Como se fosse uma coisa endurecida, como se fosse um sabão mesmo, entendeu? Se você não colocar o sal, ele fica como pastoso mesmo, entendeu? Eu quis fazer assim, não falei nada no começo, mas agora eu vou fazer novamente, vou ralar duas barras, vou mostrar a vocês, tá? Esse vídeo vai ser um pouquinho só comprido. E eu vou fazer agora a segunda versão, tá bom? Gente, eu vou ralar novamente, tá? Aqui o ralador ainda sujo do outro, tá? Mesma quantidade de barra. Vou rolar e vou repetir a receita, só que a finalização vai ser diferente. Gente, gente, vamos à segunda versão, ou melhor, segundo final, tá? Aqui eu tô ensinando pra poder fazer tipo geleia, tá? Ou tipo o de mercado. E o que a gente costuma fazer. Esse aqui foi o que eu fiz pro colégio. Tá? Mas como que a gente que faz pergunta, você sabe fazer? Faz igual de fulano, faz não sei o que. Então eu tô fazendo as minhas duas versões, tá? Como é que eu consegui essas duas versões? Eu fui fazendo o meu sabão, na hora de derreter eu percebi. Que quando eu ia fazer o detergente, com a minha barra de sabão. Eu falei assim, se eu deixar nesse ponto, vai virar uma pasta. Não deu outra. Agora eu vou acrescentar o açúcar. E já vou acrescentar logo o detergente. Que também é glicerinato. Agora a questão aqui é só dissolver mesmo. Nesse aqui a gente não coloca o sal, tá? Porque se a gente colocar o sal, ele vai fazer a diferença. Não vai ficar assim, igual o de mercado. Ou seja, gelatiloso. Estão vendo aqui? E dá um brilho muito bom. E agora também teve uma seguidora que entrou e falou, André, realmente é muito bom. E ela nem sabia o que eu estava fazendo. Gente, vou colocar já nos potes, tá? Ou vasilhanos. Esse aqui, a gente pode colocar pra vender, tá? Quem quiser pra vender, dá. Colocar pra vender, dá. Aí vocês vão perguntar, por que que é se você bota no potinho outro? Não. Porque eu não tenho mais, gente. Não tenho mais. Então eu tive que optar em colocar esse ou o outro. Eu optei nesse aqui, porque fica melhor pra mostrar a vocês. Ele realmente fica igual ao de mercado. Pela cor vocês estão vendo, ó. O de mercado tem uns que vem em saquinhos. O que eu comprei, o pastoso que eu comprei, ele veio em vasilhame. Tipo esse de barra, não veio em saquinho, não. Aqui já tá bem cheioinho. Tá bem cheio um pouquinho mais esse aqui. Então deu um quilo aqui, ó. Duas barras de duzentos gramas com cinquenta ml. Nem chegou a cinquenta. Quarenta ml de detergente e somente duas colheres de açúcar. E nós já fizemos um sabão pastoso. Lógico que aqui eu fiz uma quantidade pra uso caseiro, tá? Tá? Então aqui, ó, o sabão pastoso que ele tem dois finais. E vou mostrar pra vocês que todos dois são bons. Sendo que a aparência de um, pra mim, na minha opinião, esse aqui fica melhor. A aparência, tá? E fica, é... De acordo com o pedido. Pastoso, né? Porque o sabão pastoso que a gente encontra no mercado é assim, ó. Concorda comigo? É dessa cor aqui. Então essa foi a minha intenção, fazer nessa cor aqui. Então eu mostrei a vocês. Vou pegar agora o outro aqui, pra mostrar pra vocês. que não foi uma miragem. Eu realmente fiz. Tá? E colocando sal, o que acontece? A gente vai ver. A gente vai deixar secar até amanhã. Porque algumas pessoas me fizeram perguntas. Tá? Eu coloquei até no meu outro vídeo. Se quiser, pode acrescentar o sal. Porque algumas pessoas assim, se você colocar o sal, você não acha que vai ficar mais duro? Se você colocar o sal, você não acha que vai ficar melhor? Então aqui eu tô respondendo a pergunta. Aí amanhã nós vamos ver como é que vai ficar. Certo? Então, colindo esse aqui. Esse eu tenho certeza que vai virar um sabão pastoso de acordo com o que a gente compra no mercado. E o pedido que foi feito, né? Pela Sandra Oliveira, foi esse. Faz pra mim um sabão pastoso igual o de mercado. Tá aí, Sandra, tá? Especialmente pra você. Esse aí. E o outro eu tô respondendo a... Eu não sei se foi. Não vou falar o nome, porque até mesmo eu não tô recordando agora. Mas o importante é que foi feito. Tá bom? Amanhã a gente vê a resposta. Olá, gente. Estamos aqui com o resultado do sabão pastoso, tá? que na verdade eu fiz dois exemplos, né? Porque tinham boas perguntas, então eu não ia... Até poderia fazer os dois. E no meu... Primeiro, sabor pastoso, eu coloquei lá na descrição que se a pessoa fizesse, poderia colocar sal. Porque na época me fizeram muita pergunta, por que você não colocou sal se você tivesse colocado sal? Então agora eu vou dar a explicação. Primeiro, eu vou mostrar a pasta, como ficou. E também dá uma dica pra vocês. Quando vocês fizerem sabão pastoso, quando forem deixar ele chegar ao ponto, secar, vocês dê preferência em fazer ele com um sabão que não tenha sabão em pó. Se possível, vocês façam ele com esse sabão simples que eu fiz ontem, só com óleo e soda ou com óleo e soda e álcool. Porque aí é quando ele vai ficar daquela cor realmente do sabão pastoso. tá? Aquela cor bonita que eu vou até mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só fazer um negócio aqui pra mostrar pra vocês. Que aí a gente pode ficar com ele, com a cor e falar assim, ah, mas eu quero o gol de mercado. O meu não ficou de mercado. O meu primeiro ficou igualzinho, igualzinho naquela cor de mercado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. nessa tonalidade aqui que as pessoas querem. Tá vendo? Esse aqui é o meu detergente que eu fiz com esse sabão que eu tô falando com vocês. Esse aqui eu já fiz contendo, não fiz o de álcool. Vocês vão ver como é que ficou a tonalidade dele diferente. aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó? Criou até uma geleia aqui em cima, ó. Essa geleia aqui que vira o sabão pastoso. Então, aqui tá ó a nossa o nosso sabão pastoso. Ó, viu? Que ele ainda fica tipo de mercado mesmo. Porque de mercado tem vocês veem que tem aquela eu deixei a espuminha aqui por cima tem aquela geleia que você espreme que vem no saquinho e tem o que vem no potinho. Tipo esse potinho aqui. Sabão pastoso. Né? que geralmente vem dessa cor. Geralmente vem dessa cor aqui. Então, gente olha aqui. Tá? Um sabão pastoso. Esse é o sabão pastoso. Que ele fica igual uma geleia. Tá? Depois a gente vai fazer o teste nele. Aí me falaram Ah, coloca sal Andréia. Coloca sal porque o sal ele vai fazer endurecer mais. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui dentro. Mas se não tiverem eu vou fazer com que vejam. Olha aqui. Por cima. Agora eu vou mostrar a vocês por dentro. Com o mesmo material eu só finalizei tá? Com sal. Olha aqui. Por que que eu não coloco sal? Na minha receita o sal só estrago o meu sal eu vou aproveitar só a parte de cima e eu quero aproveitar o sal todo. Aqui é a mesma quantidade de lá e eu consegui fazer outros dois. E é aquilo que eu falei com você deixar tampadinho fechadinho porque senão ele muda a cor mas não muda a consistência nada. agora a gente vai fazer um teste só podem ver que aqui ó então se você aqui ó ele nem sai se você deixar ele secar aberto ele vai ficar endurecido aqui ele vai ficar como de mercado não sei se tá dando pra vocês entenderem então eu não aconselho colocar o sal fiz os dois modelitos como repetiram em uma receita só ai Andréa não tô entendendo nada é um sabão pastoso somente mudei a finalização dele em um eu ralei duas barras de em um não nos dois eu ralei as duas barras de sabão caseiro coloquei o açúcar certo mexi e deixei virou assim tá bom pastoso e o outro eu além do açúcar coloquei uma colher de sal que soltou essa água no fundo que eu não gosto lá é muito bom pra jogar no vaso sanitário tudo bem se você gosta então você faz desse aqui e joga no sanitário porque eu quero fazer uma coisa que me dê rendimento como eu faço pra vender essa aqui é ideal você que quer fazer pra vender essa aqui é ideal e se você quiser um pouquinho mais endurecida é só deixar sem a tampa com a tampa vai ficar assim tipo geleia indo de lado pro outro indo de um lado pro outro igual aquelas que vem naqueles saquinhos e assim e se quiserem da cor mesmo do mercado daquela cor né brown que chamem ou um beige mais escuro marrom então várias cores ou transparente ou tipo geleia ou tipo calda aí vocês tampem ali tá mas é tanto esse e esses são iguais sendo que um secou sem tampa e o outro com tampa a diferença é essa que dá então eu tô mostrando a vocês agora nós vamos ao teste deixa eu só jogar essa água aqui que eu botei na panela fora vou jogar no vaso né gente vamos ver se vai dar vamos ao teste então tá eu não peguei bruxinha não porque eu não gosto muito de dar mostrar o brilho com a bruxinha apesar de que né essa panela que tá precisando peguei ela ali agora na pia ó vou estar passando aqui o brilho tá limpo tá e não esquecendo gente que pra gente dar o brilho é sempre o movimento tem que ser sempre o mesmo você não pode se você faz circular circular não pode fazer assim ó circular então aqui ó a gente sente que já vai saindo uma corzinha peguei um pedaço de bombaria muito pequeno né parece que tô virando mania de dicas caseia tô virando até deixa eu ver aqui pegar uma esponjinha pra poder apoiar 10 pontos ela desapareceu vamos lá vamos lá vamos continuar aqui ó tá vendo sabão pastoso passa mesmo e que eu não tô botando força bem devagar até mesmo porque o bombiro tá pequeno um pouquinho fundo olha gente como é que tá ficando do jeitinho que eu falei ó lá pastoso mesmo não tem cor rosa não tem nada igual pastoso por isso que esse aqui é bom pra eu vender por isso que eu falo assim ah mas isso aqui não tá parecendo sabão pastoso então isso foi o mais próximo que eu conseguir chegar mas colocando sal não dá certo gente bom pra mim tá é bom frisar é bom frisar porque acho que uma ficou escura vamos ver a parte de dentro vocês estão vendo dele eu vou buscar a esponja pra vocês poderem ver melhor pronto gente mudei tudo até o paninho aqui achei a minha esponja tem os meus ajudantes em casa então eles não guardam eles escondem né então vamos lá vamos fazer só com a esponja bom bruto aqui tá gente ó é bom vou colocar água aqui aqui Bom, gente, então é isso. O nosso sabão em pasta, ou o nosso sabão pastoso, igual de mercado. Eu afirmo, igual de mercado, porque olha só como é que ele tá aqui agora, ó. Quando a gente começa a usar, aquelas fulminhas brancas que ficam por cima, tá vendo aqui, ó? Olha ele aqui, ó. Igual de mercado. Nós conseguimos chegar mais próximo do mercado, tá? E não é geleia, é sabão pastoso. Daqui não vai virar água, não vai virar nada. Olha ele aqui, ó. Durinho. A gente começa a usar. Ó, ele fica da corzinha que a gente gosta. Esse é o sabão pastoso que eu fiz pra escola. Não sei se vocês lembram, mas eu comentei no outro vídeo, tá? Agora, ai, meu notebook apagou. Eu ia falar o nome da senhora que me pediu esse sabão pastoso aqui. Mas eu tenho o nomezinho dela. Eu acho que eu falei até no início do vídeo. Eu falei o nomezinho dela. Se eu não falar agora, eu vou falar. Mas eu não pedi esse tirado da página. O meu sabãozinho pastoso. Bom, gente, fica aí o nosso sabão pastoso, tá? Igual ao de mercado, tá certo? Que Deus possa abençoar vocês. ricamente. Tá bom assim? Deus abençoe vocês, tá? Um beijo bem grande. Tchau, tchau. Obrigado.